Música Quando se fala em produtos usados pelas crianças, todo cuidado é pouco. Cosméticos, perfumes e artigos de higiene pessoal, por exemplo, podem provocar alergias e irritações. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai reformular os requisitos para o registro desses produtos e vai receber até o dia 5 de novembro a sua sugestão. A redação da NBR preparou uma reportagem sobre esse assunto. Música Elas são vaidosas. Nada de sair de casa sem pelo menos passar creme, batom e colônia. Luísa, de 5 anos, e Clara, de 2, agem como adultas. Esmalte, hidratante, colônia e até maquiagem infantil estão sempre à disposição das duas pequenas. Eu fiz as unhas, penteei o cabelo, passei batom. Todo mundo fala assim, ai que lindo você, ai que lindo você. E aí o que você sente? Sento amor. Mas todo cuidado é pouco. Produtos de higiene pessoal, cosméticos, perfumes, dependendo da composição, podem causar danos à saúde, principalmente de crianças. Eu procuro comprar produtos que eu já conheço, né? Não sou muito de me aventurar com novas marcas. Quando eu vou comprar uma nova marca, aí eu procuro ler a embalagem. Mas eu não, assim, a gente sinceramente não tem informações, assim, o que é que faz mal? Às vezes o simples uso de um cosmético, de um produto na pele de uma criança, pelos próprios componentes serem muitas vezes seguros nos adultos, mas para uma pele mais sensível, isso se torna às vezes bastante irritante numa pele ainda imatura, uma pele bastante jovem, como são as peles infantis. Para saber a opinião dos consumidores sobre os critérios para uso de produtos infantis, a Anvisa está fazendo uma consulta pública. O objetivo é atualizar as regras para o registro de cosméticos, colônias, perfumes e produtos de higiene pessoal destinados a crianças de 0 a 12 anos de idade. Essa atualização, ela trata de três temas diferentes. Primeiro, muda alguns enquadramentos, tipos de produtos que não podiam conter indicação para a criança, agora vão passar a conter. Uma outra questão que mudou são os tipos de testes que são realizados para medir justamente o quanto que esses produtos podem ser agressivos e também a inclusão de alguns tipos de produtos que foram feitos agora nessa consulta pública. Hoje, na classificação da Anvisa, produtos usados por crianças como xampus, sabonetes, colônias e esmaltes têm grau 1 de risco à saúde. Ou seja, são produtos que não exigem informações detalhadas quanto ao modo de uso e restrições. Na consulta aos consumidores, a Anvisa quer saber se esses produtos devem continuar sendo apresentados desta forma ou se precisam de mais informações para evitar efeitos indesejados em função da formulação e do uso inadequado. Então teria que vir no rótulo a informação do que tem no produto, da composição, e se algo que tem nessa composição faz mal à saúde. Peraí, né, meu cabelo é tudo embaraçado. Peraí, né, meu cabelo é tudo bem, 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 né Obrigado.